A área de 30 hectares da fazenda foi preparada para o plantio do café. Dez trabalhadores rurais têm 20 dias de serviço pela frente para plantarem 95 mil mudas de café. A primeira etapa foi erradicar a lavoura e a intenção é mexer o menos possível no solo, evitando a erosão, enterramento de mudas e outros problemas que a chuva traz. A área que recebe as novas mudas antes já era reservada à cafeicultura, mas o técnico agrícola explica que os pés de café, quando ficam velhos entre 40 e 60 anos, diminuem a produção e por isso precisam ser substituídos. Mesmo colhendo em outras propriedades, nós já estávamos arrancando esse café e ele produziu esse ano. Só que com a idade que ele estava, ele já estava com uma baixa produtividade. As ruas de café são plantadas com um espaçamento maior entre si. A distância é suficiente para permitir que parte do plantio seja feita com o uso de um trator. A gente usa essa plataforma com o trator para agilizar mais o serviço, está abrindo o suco e o rapaz vai até já colocando as mudas para agilizar mais o trabalho da gente. Além das ruas mais largas, a distância entre um pé de café e outro também é padronizada. Deve ser de pelo menos 80 centímetros. Tem que ter o cuidado com ela, com o adubo, ver a distância certinho e nivelar ela certinho, para não ficar nem muito baixo nem muito alto. De acordo com o gerente da fazenda, esse cuidado com as medidas agora será importante lá na frente, quando a colheita do café também poderá ser feita de modo mecanizado. Hoje a mão de obra é escassa, o custo é alto e a gente também hoje, um Brasil crescente aí, um Brasil que está desenvolvendo muito, a gente tem que buscar qualificar a mão de obra. E a mecanização permite que a gente venha dar essa qualificação. Ainda segundo João Carlos, esta é a época ideal para renovar a lavoura. Novembro é um mês muito bom para prantio. Embora esse ano, mais ou menos assim, em geral, as mudas ainda não estão prontas. Nós tivemos um período muito frio, noites frias, e isso acabou atrasando as mudas. Os pés de café plantados agora começarão a produzir em pelo menos dois anos. Até lá, o cafeicultor precisará manter o mesmo otimismo. Nós temos aí começando uma produção, vamos dizer assim, comercial, uma produção de lavoura em torno de dois anos, né? Que ela começa, essas variedades já começam a produzir. A partir do terceiro ano já são safras boas, consideradas boas, né? E o retorno do prantio, ele vai ter aí a partir do quarto ano, mais ou menos.